No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Coromandel, em conjunto com a Secretária de Educação, anunciou a abertura de um novo concurso público, que tem como objetivo preencher 97 vagas com profissionais com ensino médio e superior. Os interessados podem se inscrever, no período do dia 21 de novembro de 2022 até o dia 21 de dezembro de 2022, no site da IADI de Concursos. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor, que varia entre R$ 70 e R$ 150. O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública Municipal. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.